Sudei, uá, chave notas, baby Uá, 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 ué É o Trap RJ, copos dos oito acas Uá, uá, oh my baby Perto é assente, porque hoje o plantão foi mandado Me surpreende, rebola enquanto eu soco de quatro Sobe parede, beat vira aranha no quarto Lucro com playba, de tráfego na boca ou no palco Sudei, baby, com a baguia da cutie e o molho é tudo bem Essa beat é mais rodada que o meu skate Me dizendo coisas tipo, eu não sou de feite Quero seu peru, hoje não é natal Mas eu tô te dando minha buceta de presente Sudei, rap star, quero um filho seu Beat, tu é vaga, ainda quer tirar meu leite Quero um filhinho com os dentes de leite Ou será que ele nasce com o de ouro igual o seu? Eu já saí com isso e tava acordada, molhada, me tocando cana Perto é assente, porque hoje o plantão foi mandado Me surpreende, rebola enquanto eu soco de quatro Sobe parede, beat vira aranha no quarto Lucro com playba, de tráfego na boca ou no palco Rimo nessas casas de peste no arreve Ela me chamou pra ir pra casa, olha essa baby Tô com essa glock desde 2013 Sou um vida louca de ciclone e um baby Muito bom, não rola na minha área Ela me chama de canara Que ironia, que é puta enquanto o paredes Bramou na minha cara de pipete Sabe que daqui um tempo eu vou tô na minha Mercedes Essa luz de hit deixa muito sensual Tu faz briga com a boca que é para do normal Deixo pra meu pau, vi no jacks e no baby Depois pago o seu tax, meu instinto é carnal Tipo carnaval, vai rolar um bacanal Muitas horas de prazeres, vai sair uma série que o streaming Fica bem doidona, pode fumar Meu balão é frio, tá meu coração Eu tô sentindo a isso a mesos Quase seis meses que meu mano saiu da prisão Fica da longa mão, foi preso uma série de vezes Perto é acente, porque hoje o plantão foi mandado Me surpreende, rebola enquanto eu soco de quatro Sobe parede, beat vira aranha no quarto Lucro com prima, de estrafico na boca ou no palco